e eu quero estar mostrando a vocês pessoal o resultado depois da poda que a gente fez é essa pronta aqui pessoal ela tem aqui no canal já um bom tempo prontinho tudinho como foi feito porém eu acabei abandonando um pouco aqui essa área ó ainda ficou uns pés de mandioca batata doce que eu vou voltar a reativar de novo é tem a cana que depois vou falar também então a gente fez uma poda pessoal de folhas aqui ó tudinho começou as brotações crescerem nós abrimos um pouco ao redor e hoje pessoal nós tivemos essa surpresa aqui ó ela botou o primeiro cacho é muito satisfatório você plantar uma planta e depois você vê isso pessoal você não sabe a emoção que é é como se fosse um filho seu mesmo dando fruto e você ficando feliz por isso eu plantei eu cuidei essa planta eu reguei tem vários vídeos aqui mostrando isso e hoje eu tô filmando isso aqui ó o fruto queria compartilhar com vocês olha que incrível é muito incrível mesmo a gente vai cuidar desse fruto depois a gente vai retirar e a bananeira pessoal ela só produz uma vez só depois que é esse fruto aqui nós fizemos a colhida essa planta tem que sair para dar espaço para as filhas que são essas menores e é muito satisfatório mesmo o mangará tem gente que come isso aqui também ó pessoal tá muito satisfatório ele vai crescer ainda mais beleza pessoal ele vai crescendo vai crescer mais é essa espécie aqui consegue botar o mangará de banana bem grande é bem legal é e tá aí